Curso de Direito para Concurso Público, curso de Informática, até então tudo normal. Se não fosse aqui na Lagoinha Concórdia. É por isso que nós vamos conhecer esses projetos sociais para a população. Vamos lá? Lagoinha Concórdia nasceu de um dos sonhos do Pastor Márcio, né? De realizar em cada bairro de Belo Horizonte ter uma igreja. Assim nasceu Lagoinha Concórdia. Um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte, né? Nós ficamos localizados aqui na rua Itamaracá. Então uma das coisas que nós temos mais investido aqui é em pessoas. E para isso nós temos investido nas ações sociais, né? Temos a ação global que fazemos a cada três meses com todos os profissionais da área de saúde. Médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, advogado também. Então todo esse pessoal tem vindo aqui nos abençoar e servir. E aí nasceu dessas ações sociais que os profissionais dessas áreas quiseram contribuir mais. Para isso nós criamos alguns espaços aqui para isso. E um deles, né? Que tem feito muita diferença e tem influenciado a comunidade é o preparatório para concurso público, né? Eu já tenho experiência em dez anos na área e resolvi levar isso para a comunidade. Porque hoje o curso preparatório para concurso, né? Para seleção pública, ele é muito caro. Então a gente quis trazer esse projeto gratuito para a comunidade, não só da igreja, mas de Belo Horizonte como um todo aqui da comunidade da Concórdia. E nasceu numa intenção social de estar ajudando o jovem a ingressar no mercado de trabalho através das carreiras públicas. E como que funciona hoje? Quantos alunos vocês atendem às aulas? É, o primeiro cursinho começou bem pequeno, incipiente, com cinco alunos. Hoje já temos mais de 25 inscritos, então de 30, quatro professores, né? Quatro disciplinas diferentes. Temos direito penal, direito constitucional, administrativo e português. E a intenção é crescer o curso, não só nas disciplinas, como no número de alunos para poder estar abençoando aí a comunidade como um público. Estou muito feliz com o curso, porque esse cursinho não só abrange aos adolescentes, mas também aos jovens, aos adultos, ou seja, de qualquer idade. Foi de grande importância para mim participar desse cursinho, porque me abriu novos horizontes. Às vezes estudava em casa e não conseguia compreender a matéria. Então, como professor, isso ajuda bastante. Você acaba compreendendo mais, você tira aquela dúvida que você tinha nos estudos em casa. Então, eu sou muito feliz com esse cursinho e convido a você a vir participar, a vir buscar um sonho. Se você quer fazer um concurso público, venha para cá, venha fazer parte conosco, é muito importante. Sua presença será muito bem-vinda. E agora nós vamos conhecer o curso de informática, oferecido aqui na Lagoinha Concórdia. Vamos lá! Ayrã, como que nasceu esse curso? Então, como o pastor Antônio disse, ele abriu as portas para a gente poder ter uma oportunidade de ter um novo projeto e tudo. E numa conversa com ele, eu tinha um sonho já de dar aula de informática, né? E eu tenho uma empresa e ele juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, ele falou que teria esse espaço aqui, que poderia ceder esse espaço para que esses sonhos se realizassem. Então, foi aí que a gente teve a ideia de montar esse laboratório para poder ajudar o pessoal da comunidade e qualquer outra pessoa que tenha interesse em fazer o curso, né? Inicialmente, a gente tem dois cursos, o de montagem e manutenção de computadores e também o de internet para terceira idade. Hoje em dia, né? Até com o desemprego estar grande, então, assim, é uma oportunidade para quem quer ter uma fonte de renda extra, né? Então, ele pode vir fazer esse curso, vai poder aprender a montar computador e dar manutenção também. Então, seria uma forma de ter uma fonte extra, né? Com essa oportunidade, eu estou desempregado, então, o pastor falou que tinha um curso, é mais uma opção para mim trabalhar, certo? Eu tenho várias profissões, mas isso aqui ficou muito bom porque é o seguinte, que agora está no mercado, todo mundo precisando. E eu achei fácil, o professor explica muito bem, entendeu? É bem prático. Nós temos o culto das mulheres vencedoras, que acontece toda quarta-feira, 19h30. Nós temos o culto tefilar, reunião de oração, então, para quem gosta de orar, toda sexta-feira às 20h com a pastora Fabiana. Nós temos também aqui, para o jovem, estudo bíblico, 17h30, aos sábados, todo sábado, nós temos esse trabalho. Também a Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos, 9h30, então, uma hora antes do culto. Quem quer estudar, saber um pouquinho mais da Palavra de Deus, pode estar aqui com a irmã Virginia, o irmão Vinícius, estudando a Bíblia. Temos o culto matutino, às 10h30 da manhã e, às 19h30, nosso culto também de celebração acontece aqui. O nosso sonho é esse, ser uma igreja relevante para a comunidade aqui do bairro Concórdia.